Boa noite, gente. Uma vai aqui agradecer a cada um de vocês. Está aqui o Matheus. Pode começar. Boa noite, pessoal. Estou aqui para agradecer a cada um de vocês pela colaboração com o meu filho. São muita gente, graças a Deus, colaborando com a ajuda para a medicação do meu filho. Graças a Deus. Eu tenho fé em Deus que daqui para segunda-feira, segundo ou terça, eu já esteja com a medicação dele nas mãos. Confio em Deus, né? Que daqui para terça eu já faço a compra do remédio que ele tanto precisa. Muito obrigada. Deus abençoe. Não vou falar assim em nome de cada um, porque são muita gente, graças a Deus, que teve um pouco de paciência com o meu filho, graças a Deus. Deus, muito obrigada de coração que Jesus abençoe a vida de cada um de vocês, daqueles que estão doando e ainda estão doando. Que Jesus abençoe. Jesus abençoe grandemente. E se Deus quiser, vai chegar mais. Em nome de Jesus. E quando eu estiver com medicamento em mãos, eu faço outro vídeo mostrando para vocês que fiz a compra do medicamento para ele fazer uso. E mostrar a nota a vocês de quanto for, né? Isso. Muito obrigada, gente. Deus abençoe mesmo de coração. Que Jesus esteja na vida de cada um de vocês. E, pessoal, assim, é muita gente mandando mensagem. E eu estou demorando para responder e agradecer a cada um de vocês. Porque hoje o meu filho amanheceu doente. Assim, ele está tendo crise todos os dias. Só que hoje ele amanheceu já mais fraco. Teve febre. Estava com febre. Já teve duas convulsões. Então, eu peço só um pouquinho de paciência para eu conseguir responder a todo mundo, né? E é isso, pessoal. Graças a Deus, ele até agora... Até essa hora, graças a Deus, ele já está mais melhor. Graças a Deus. Consegui baixar a febre dele. Está sem camisa porque é mais do calor, né? Porque está muito quente. Aí, como ele não pode ter febre já por conta do problema, aí eu tenho que facilitar mais. E a casa também é quente, né? Aí eu tenho que deixar ele assim um pouquinho sem camisa. Por conta da quentura. Mas já foi medicado, graças a Deus. Já mediquei, ele já está até mais melhor, graças a Deus. Muito obrigada. E só um pouquinho de paciência. Que Jesus abençoe. Está chegando lá, né? Graças a Deus. Tá, em nome de Jesus. Tenho fé em Deus que esse sufoco vai acabar logo, logo. Diga, eu estou feliz. Diga, teu. Ô, Matheus. Mãe, eu estou alegre, mamãe. Sim, em nome de Jesus. Está ali, já assistindo. É isso, pessoal. Né? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus mandou anjos, né? Para ajudar outro anjo. É, todos são bênçãos do Senhor na vida do meu filho. E qualquer valor, gente. Está chegando aqui um real, dois real, não importa. Pode ser dez centavos. Já faz a diferença. Com certeza. Muito obrigada mesmo. Qualquer coisa, chama eu no PV, né? Tem dúvida. Todo mundo está organizando aqui. Se eu não conseguir responder, pode mandar mensagem para minha irmã, que ela responde. Se eu tiver algum problema aqui. Alguma dúvida, né? Demorando a responder, pode perguntar para ela, que ela fala para mim. Mas é porque eu vivo 24 horas com os olhos cuidados nele. Porque, assim, ele uma hora, ele está bom. Aí, do nada, ele começa a ter febre. Começa a convulsionar. Então, eu tenho que estar atuando toda hora em cima dele. É isso. Então, é isso, gente. O próximo vídeo vai ser comprar no remédio, se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau, mulher. Tchau. Tchau.